O mundo vai de mal a pior, disto sabemos. No entanto, para todos aqueles que têm esperança e professam sua crença em Deus e em Jesus Cristo, haverá sempre lá do trono divino enviada pelo Espírito Santo a sublime felicidade. A palavra do Senhor vai se cumprindo rapidamente sobre a terra e certamente punirá aos ímpios, todavia guardará nesse tempo aos seus escolhidos que se permanecerem na obediência dos santos estatutos e não prevaricarem em relação à sua fé. Jamais beberão do amargo cálice da ira de Deus. Pelo contrário, serão cada vez mais abençoados, pois terão derramado sobre si o óleo da potente unção divina. Há uma cidade santa ao povo de Deus já preparada e quando lá entrarmos, grande glória nos será manifestada, mostrando-nos o quanto foi recompensador nos mantermos firmes e fiéis à sã doutrina a nós pregada e ensinada e também por termos acreditado piamente nas promessas que nos foram feitas e integralmente cumpridas em nossas vidas, dando-nos vitórias magistrais aqui na terra e confirmando nos mais altos céus a obra de nossa salvação. Diante de toda dificuldade que passamos, mas na expectativa das coisas boas e inefáveis que nos aguardam, te digo agora, meu irmão e minha irmã, filhinhos de Deus, tenhamos ânimo e continuemos a depositar no formador a nossa confiança, pois ele, honrando conosco a sua aliança, nos tirará deste ermo de aflição e nos dará na pátria celeste a eterna consolação, efetivando em nós o prometido galardão. O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us adore Him, Christ the Lord. Amém. 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 Obrigado.